Uma avó vai com seus dois netos ao mercado. Querida, por que você não pega algo especial para o seu avô? Ela pega um bolo. Só que, na hora de pagar, a avó percebe que não tem o valor suficiente. Pede então desculpas para o moço do caixa e diz que não vai poder levar o bolo. Ah, neta, claro que fica chateada, afinal, aquele era um presente para o seu avô, para o seu querido avô. Um homem na fila percebe o que está acontecendo e acaba comprando aquele bolo. Um pouco mais à frente, alcança aquela família. Ele tenta então entregar para a criança o que ela tanto queria, mas a avó agradece, diz que não pode aceitá-la. Ele insiste e conta então a rápida passagem da sua infância. Algo parecido com o que tinha acabado de acontecer com ela. Ele só no mercado. Era aniversário dele. A mãe não tinha dinheiro para comprar o que ele queria. Ele queria apenas um bolo. Um homem na fila. Observando e percebendo o que estava acontecendo, compra o bolo. e entrega para ele de presente. O rapaz diz que nunca soube o nome daquele homem, muito menos teve uma chance sequer de agradecê-lo, mas que aquele gesto havia o tocado profundamente e mudado algo dentro dele. A senhora, então, como ouvida com a história, decide aceitar o presente do rapaz. Ela diz obrigado. Não, não, não. Sou eu que agradeço. Então ela pede o telefone do rapaz, porque quando ela tiver condições, ela vai entrar em contato. Ela vai devolver o dinheiro. Naquele pedaço de papel, o rapaz escreve algo especial e pede então para a garotinha. Você me promete que um dia você vai retribuir o que hoje estou fazendo por você. Ajudando alguém também? A senhora, então, pergunta mas qual é o seu nome? Eu sou apenas o homem da fila. Ao chegar em casa, a criança vai feliz ao encontro do avô presenteando com o bolo. Aquele vovô, sabendo da dificuldade financeira que a família está enfrentando, diz para a esposa que ela não precisava se preocupar com aquilo. A esposa, então, conta o que aconteceu e a garotinha entrega, então, um bilhete ao avô. Quando aquele senhor abre o bilhete e vê o que está escrito volta ao passado e lembra de uma oportunidade em que ele havia feito a mesma coisa com um garotinho no mercado e então se emociona ao perceber que a semente que ele havia plantado tinha enfim germinado. Pois o que ele lê ali no bilhete é exatamente o que ele mesmo havia escrito anos antes. Um simples ato de caridade cria uma onda sem fim que um dia retornará para você. e aí o que ele ainda Legenda Adriana Zanotto